Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu e eu sei O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau Ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chupar uma cara O nome dele é Alan, ele mata pra caralho Ele é profissional, ele mata uns otário Ele mata todo mundo, ele mata todo dia, ele mata tua família, ele mata tua tia O nome dele é Alan O nome dele é Alan O nome dele é Alan, eu sou